Fala galera, bom dia, beleza? Vocês estão no canal WTP Preparações e eu sou o Arthur Lima. Bom, vou contar um pouquinho do dia a dia. Ontem, terça-feira, a gente ficou sem luz por conta da chuva depois das 3 horas da tarde e foi impossível trabalhar. Então, atrasou o trono. O que eu estou fazendo aqui? Dá uma olhada. Estou fazendo mais um cavalete para montagem e lavagem de motor. Falta colocar as rodagens nele, falta pintar e falta uma placa que vai aqui, que é a placa de fixação do motor. E quem está fazendo para mim essa parte é o Ricardo da... como é que chama? Esqueci o nome. Pô, lembrei o nome da Universo Chapos. Dá sempre um branco, um branco, um blackout, ó. Estou pirando, galera. Estou cansado pra caramba. Eu sono em 10 horas da manhã e já estou dando um xilique. Isso aqui para dar só os pezinhos e fiz agora na quarta da manhã. Quem, de repente, estiver interessado em adquirir um suporte de motor desse, para ter em casa, porque quer funcionar o motor, porque ele serve para funcionar o motor também, tá? Tem oficina mecânica, está montando uma oficina mecânica, que é um suporte da hora, da WTP. Bem forte, bem mais forte que os da Raven. E eu tenho dois da Raven aí. Você põe o motor do Opala da Raven e fica assim, abalançando. Esses meus suportes são bem mais fortes. Eu vou estar disponibilizando aí pelo valor de R$ 1.500,00. E aí depois eu mostro para vocês, depois de pronto, tá bom? Ontem também, no final da tarde, a gente já sem luz aqui, o Leandro da Wurt, que vocês conheceram já no outro vídeo. Ele trouxe para mim a minha mercadoria aqui, ó. Vamos lá? É, eu já esvaziei a caixa, né, ó. A Wurt. Aqui nessas caixinhas menores, que eu guardo também para enviar coisas pelo correio depois, que a gente sempre tem que aproveitar, né? Aqui vieram as abraçadeiras. Então eu comprei 75 abraçadeiras Simplex de 16x18, minto, de 12x14 e comprei 25 abraçadeiras de 16 até 18mm. Aqui é a cola de silicone de alta temperatura que eu uso. Essa aqui é a mesma que eu uso para montar os motores. Eu aproveitei a viagem, né? Porque eu já tenho bastante dessas colas. E geralmente vai um tubo desse, depende do motor, né? Mas geralmente vai um tubo desse por motor. Vamos guardar aqui, só um pouquinho. Pronto, quando eu precisar, tá aqui. Essa caixa aqui tá na metade, essa caixa tá cheia. Uma coisa que eu comprei e eu uso de vez em quando, que é um zingripante, ele seria o concorrente do WD-40, tá? É esse daqui, ó. De repente, se alguém tiver precisando, eu compro mais, faço um estoque e revendo pra vocês. Tem um aqui que ele ainda tá bem cheio. Vamos guardar aqui. Desculpa, Josmar. E as abraçadeiras que eu comprei foram essas daqui, ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Essa daqui, ó. Essa parte superior dela, ó. Vamos lá. Perto do meu dedão aqui, ela tem uma porca, ó. E a rosca do parafuso e a rosca da porca, ela é bem resistente. E ela é lisa, ela não machuca a mangueira. Essa medida aqui é a que eu mais uso. Por isso que eu comprei 75 abraçadeiras. Dessa daqui, eu comprei apenas 25. Mas aí, ó. Tem que manter o pote cheio. Elas são muito melhor do que essas porcares aqui. É sempre bom ter guardado e tal, né? Às vezes algum colega vem aí. Ô, te pegar uma abraçadeira. Dessas aqui eu até dou. Essas aqui faz parte da oficina, né? Eu vendo elas. Então, essas aqui são as que eu coloco nos motores que eu tô trabalhando. Deu pra entender, né? Tá, Vurt. Uma puta de uma abraçadeira legal. A Caravan. A Caravan a gente mandou revisar a caixa de direção hidráulica dela. Eu vou espirrar. Peraí. Saúde pra mim. Amém. Aí deu um puta de um trabalho, né? Tem que desmontar freio e tal. E é isso. Peraí. Poeira. Agora, próximo passo. A gente vai montar o respiro e tal aqui da tampa de válvula. E vai ter um retorno que vai voltar pra tampa de válvula. Pra tampa de válvula não. Pro bloco do motor. E depois terminar a parte elétrica. Aqui, que tá bem feio. E fazer o acionamento da bomba de combustível. O liga e desliga por dentro do carro. Usando um positivo pós-chave. O carro do Wagner, vocês já viram. Demos uma voltinha. Vamos ver se dá pra ligar o flash aqui. Peraí. Aí. Aí já tá com os reloginhos. Com o console. Agora sim, dá pra mostrar por dentro desse carro, né? Antes tava feio o negócio. Bianca curiosa. Bom, é isso. O vídeo do dia a dia. O opalão tá aí. Vou mostrar um negócio pra vocês. Do opalão. Bem legal. Passei por um perrengue aí. No domingo passado. O opalão tá com uma carcaça de diferencial nova. Essa carcaça quem me deu. Ela é usada, tá? Eu é que raspei, limpei, pintei. Mas essa carcaça quem me deu foi o Marcelo Duarte. Aquele amigo meu aí que a gente fez um rolo num diferencial uma vez pro treco. Ele tem um landau cinza. Tem um maverique preto. Bom, por que que o meu opala está com um diferencial com a carcaça nova? O miolo é o mesmo que eu sempre usei há seis meses, né? Que é um relação 3,07. Olha o que me aconteceu. No fim de semana. Vocês acreditam? Que perigo. E eu ia pegar adulto pra dar um... Passei numa valeta, numa curva. Já devia estar pra quebrar. E aí a hora que pegou a valeta, quebrou. Mas é foda, hein? Tava devagar. 40 por hora. Deus é mais. Protegeu. Protegeu o opalão. Quem diria, hein? É isso aí, galera. Quero agradecer... Deixa eu desligar o flash, tá na minha cara, senão eu vou ficar cego. Peraí. Pronto. Quero agradecer a todos que estão fazendo a doação pra ajudar, pra contribuir pra viagem aqui de São Paulo até Goiânia com o Opala Preto do Eloy. Realmente, bastante pessoas estão fazendo doações. Eu tô super feliz com isso. Eu tô correndo atrás pra fazer bastante adesivo, pra tentar fazer alguns brindes pra durante a viagem entregar pra galera. Seja quem doou, quem não doou. Tudo que eu puder, eu quero ajudar. E distribuir isso pra uma forma de agradecimento, tá? Tô correndo atrás. Tomara que dê certo de eu conseguir fazer os adesivos e os brindes até o dia da viagem. Provavelmente em janeiro agora, né? E... Que mais? Galera, mesmo que um real tenha ajudado, e tem gente que dá um real, tem gente que dá mais, não importa o valor, importa vocês ajudarem. Faça a sua doação via Pix, tá aqui, ó, ou Bradesco, tá aí debaixo da telinha, também tá na descrição do vídeo, tá bom? E todos nós, juntos, somos mais fortes. Opala, porra! Tchau, tchau, tchau.